Quem está cansado, quem quer chorar, tem um ombro amigo, quem quiser falar, meus ouvidos estão a te ouvir, quem quer um abraço, estou de braços abertos, esperando por ti, sei que não está fácil, pensa que não vai conseguir, em feridas abertas, você precisa de mim, sei que precisa de um pai, estou aqui, venha a mim, agora é hora, não pode resistir, deixa-me te ajudar, quero te abraçar, sou teu pai, sou teu amigo, Filho, tu és meu, és meu filho, deixa-me te ajudar, quero te abraçar, sou teu pai, sou teu amigo, Filho, tu és meu, és meu filho, deixa-me te ajudar, quero te abraçar, sou teu pai, sou teu amigo, Filho, tu és meu, és meu filho, Filho, eu, és meu amigo, Agora é hora, amém, amanhã, posso resistir, Agora é aqui, amém Estou aqui Estou aqui Opa, bacana pessoal, tamo junto, mais uma divulgação de cantores, cantores gospel, é isso aí, da música brasileira gospel, tamo junto com Silvana Braga, locutor Edson Messias e os amigos cantores, toda essa turma tá aí A Rádio Estrela do Reconcavo, é isso daí, um abraço pessoal da Bahia de São, é da cidade de São, é Santo Antônio de Jesus na Bahia, é isso aí De Santo Antônio de Jesus na Bahia, locutor Edson Messias e os amigos cantores, abraço pra todo mundo da Rádio Estrela Reconcavo e de Santo Antônio de Jesus na Bahia Abraço também para Zé Ramalho, rede tv atlanta.com lá nos Estados Unidos, sempre divulgando aí nosso canal também aí, junto com o JK lá no Japão com a sua rádio faculdade reino lá e talismã e outras afiliadas Lá no Japão, sempre entrevistando muitos cantores, gospel e também secular Abraço Silvana Braga e nós estamos saindo daqui de, hoje é só 15 minutinhos, nós vamos fazer esse vídeo aqui Mas se atingir, é, 3 mil visualizações, nós vamos pra carreta, tá, em 10 dias E lá vai cantar carreta na live, canta todo mundo Hoje vai cantar só alguns, mas não fiquem tristes, vamos cantar lá na live Solta mais uma aí, que o gás tá chegando Na cruz ele provou, seu grande amor por mim A minha dor sentiu, tomando o meu lugar Seu sangue a liberteu, e me deu vida assim Na cruz ele encerrou, pecados que eram meus Pois Cristo vive em mim, e vivo não mais eu Sei que sou livre enfim, seu amor me alcançou Hoje sou livre, livre, livre para amar, para perdoar Hoje sou livre, livre, livre para adorar ao meu Senhor Na cruz ele provou, seu grande amor por mim A minha dor sentiu, tomando o meu lugar Seu sangue a liberteu, seu sangue a liberteu, e me deu vida assim Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor Hoje sou livre, livre, livre para amar, para perdoar Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor Hoje sou livre, livre, livre para amar, para perdoar Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor Hoje sou livre, livre, livre para amar, para perdoar Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor João 8, 36, diz, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Hoje sou livre, livre para adorar ao meu Senhor Que muitas vezes Deus não pode operar E olhando Ele se entristece Procura alguém a quem possa enviar É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar Qual é, qual é a sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo, Deus quer te usar Júlio-a, Júlio-a Dando a nós direção, Deus procura enviar Para as vidas do pecado tirar Mas você não consegue entender A mensagem que Deus tem levado a você É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar É você meu irmão que Ele quer enviar Pra bem alto gritar que Ele pode salvar Qual é, qual é a sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo, Deus quer te usar Qual é, qual é, qual é a sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo, Deus quer te usar Qual é, qual é, qual é a sua ocupação Este povo está em perigo Não fiques dormindo, Deus quer te usar Qual é, qual é, qual é, qual é Ou, qual é, qual é, qual é, qual é No chão frio dessa cela escura Vou chorando as minhas amarguras Perguntando a Deus o que fazer E o que foi que eu fiz Dei ouvido a quem não merecia Viajei naquela fantasia Atentei na voz do tentador E hoje estou aqui Se estivesse ouvido aos meus pais Com certeza eu voltaria atrás Meu Deus, me arrependi De todo o sofrimento que causei A tanta gente que eu machuquei Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo De todas as loucuras que eu fiz Eu me arrependo Por tantas vidas que prejudiquei Eu me arrependo Senhor, por tantas vezes que menti Eu me arrependo Por todo o mal que um dia eu pratiquei Senhor, eu me arrependo No chão frio dessa cela escura Vou chorando as minhas amarguras Perguntando a Deus Perguntando a Deus o que fazer E o que foi que eu fiz Tei ouvido a quem não merecia Viajei naquela fantasia Atentei na voz do tentador E hoje estou aqui Se estivesse ouvido aos meus pais Com certeza eu voltaria atrás Meu Deus, me arrependi De todo o sofrimento que causei A tanta gente que eu machuquei Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo De todas as loucuras que eu fiz Eu me arrependo Por tantas vidas que prejudiquei Eu me arrependo Senhor, por tantas vezes que menti Eu me arrependo Por todo o mal que um dia eu pratiquei Senhor, eu me arrependo Eu me arrependo De todas as loucuras que eu fiz Eu me arrependo Por tantas vidas que prejudiquei Eu me arrependo Senhor, por tantas vezes que menti Eu me arrependo Por todo o mal que um dia eu pratiquei Eu me arrependo Senhor, por tantas vezes que menti Eu me arrependo Eu me arrependo Por todo o mal que um dia eu pratiquei Senhor, eu me arrependo Me arrependo Bacana, pessoal Tamo junto Mais uma divulgação Cantores Gospel Junto com Locutora Edson Messias E amigos cantores Da Rádio Gospel E Rádio Gospel Estrela do Concavo Rei Concavo É isso aí Rei Concavo, pessoal É isso aí Tamo junto Hoje nós vamos ficar por aqui Nesses 15 minutinhos Mas se atingir a pontuação Nós vamos para a carreta, pessoal É 3 mil Não fique triste Aqueles que não cantaram hoje Que vão cantar na carreta E é na live Que é muito mais especial Tamo junto Você vai estar lá ao vivo Com a gente no nosso chat Mandando um alô Todo dia às 19 horas Tamo junto Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau